Agora, Donizete, você um dia, você é um cara muito, obviamente, muito experiente, tem uma visão muito apurada, mas teve um dia que você quis trazer um reforço para o Vasco lá de Manaus, rapaz. Você acabou de falar nele ainda há pouco aí, você quis trazer um índio, um índio popó para jogar no Vasco. Que história foi essa, Donizete? Só acontece comigo, rapaz. Umas coisas só acontecem com o Pantera. Ai, Jesus. Nós fomos jogar lá para aquele lado, não lembra não? Ô, Lopes, vamos tirar o avião das costas. Eu falei, bom, tirou o avião das costas, a gente todo quebrado, ele, não, nós vamos treinar no lugarzinho aí. Aí conseguiram um campinho, não sei se o Mauro estava nessa parada. Acho que não estava nessa aí, não. Mauro, aí ele conseguiu um campinho ruim, ruim, e mato. Ah, quem chutar a bola vai pegar. Era onde isso? Em Manaus. Em Manaus, né? Eu não sei qual time que a gente foi jogar em Manaus lá. E aí eu me lembro muito bem que era um campinho pequenininho, só para se chutar mesmo, só para a gente fazer aqueles dois toquinhos. Essa é a Copa do Brasil, acho que deve ser a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil, por aí. E era mato. Rapaz, aí a gente que joga futebol, né, Mauro, tem aquela parada que os goleiros ficam fezando a gente, ficam irritando a gente, sabe? Os goleiros se extraíram. Ah, ele mete igual porcaria ali. Aí a gente tira deles, eles ficam brabinhos com a gente. É, quero ver chutar fora. Tirar é mole. Aí a gente vem, então tá, vou meter a pancada nele. Só que o Lopes falou, quer chutar a bola lá, vai pegar ainda. Não tinha ninguém para pegar a bola. Eu já estou rindo antes dele terminar a história, mas vamos lá. Eu me lembro que peguei, ia baixar a bola com a raiva, a bola veio, pau, a bola foi lá na casa do Caçã, meu porco. Nossa senhora. Ele disse, é, a gente vai pegar a bola, galera. Eu saí correndo, fui lá pegar a bola. Só quando eu estou pegando a bola assim, estou procurando a bola, no mato, né, você está procurando a bola. Eu escutei um barulho, falei, caralho, pô, é essa, cara? Moça nessa porra alguma coisa, dá medo, né? Já estava ficando escuro, já estava ficando meio de noite. E eu aqui, caralho, pô, vou procurar essa porra, não vou voltar. Na hora que eu ia voltar, quando eu olhei para trás, um índiozinho. Pequenininho, final da porra, pequenininhozinho, com a louca assim, com a aretota assim, toda, toda. Orelhão? Orelhão e com a flecha, eu acho que ele estava caçando, mano. Ele com a flechinha assim, ah, vou morrer aqui agora com esse índio, não é possível. E ele olhava assim para mim, assustado, eu falei, pô, e olhava, aí eu ouvi a bola ali, e ele, eu ficava olhando a bola, e o Lopes chamando, disse, ah, tipo, vai, vem logo, pô. Eu falei, caralho, pô. Aí eu olhei para o índio e falei assim, vem cá. Ele não ia, não, eu falei, pô, pô, eu falei, ia, pô. Estava caçando calango. Estava caçando calango. Achou Pantera. Aí eu chamei ele, aí mostrei a bola para ele, que é a bola. Aí eu peguei ele, aí dei a bola para ele, e fui abraçando ele. Quando eu fui, levei ele lá para o campo. Tu levou ele para o campo? Levei, quando o nego viu, eu falei, porra, que é isso aí, caralho? Tu foi buscar a bola e voltou com o índio. Mascote? Ele, mascotinho. E ele, pequitinho, com aquela bundinha dele, arrumadinha, fidentado, todo no rabinho, assim. O pintado, o nego ria para caralho, aquela barriguinha dele, o nego, pá, que é isso aí? Falei, o índio Popó, ele se chamava o índio Popó. Como é que você chama Popó? Popó, falei, o índio Popó, caralho, é isso aí? Aí, rapaz, o índio Popó ficou gostoso de mim, né? Aí ficou ali na resenha com ele, eu falo, pá, você é doido na cabeça. Aí eu falei, índio, a gente já vai embora. Se você quiser jogar futebol, aparece lá no Vasco. Ele acreditou. Eu fui falar isso na minha vida. Tu falou para se livrar do índio, achando que ele ia embora logo. Porque ele queria material, ele queria tudo. Eu falei, índio, se você quiser jogar bola, você aparece lá no Vasco. Aí, rapaz, eu falei, porra, não é possível. Aí a gente ficou sentado para jogar contra o Flamengo, bolão. Ainda bem que a gente ganhou esse jogo de 1x0, eu lembro até hoje, Flamengo e o Vasco. Aí quando era meia-noite, tocou o telefone, a gente tinha celular, não, tocou o telefone lá do hotel. Meia-noite, falei, porra, é, para a gente não acontecer alguma coisa. Quando liga de madrugada, morreu, alguma merda deu. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, deixa eu atender, eu vou atender logo. Aí o cara lá do Vasco, eu disse, Zé, fala, fala, parceiro. Tem um índio aqui. Um índio aqui, olha, bem à frente aqui, meu irmão, te procurando. Falou que ele não sai daqui só contigo. Cheio de coisa, cobra de não sei o quê. Aí eu falei, porra, jura, cara? Não vê direitinho, velho, pelo amor de Deus, não é possível. Vê se ele chama popó. Índio popó. É, índio popó, tá aqui te esperando. É, eu falei, puta. É o próprio. Aonde que tu ia colocar o índio agora, Donizete? É, eu falei, puta, que isso, e agora o que eu vou fazer? Não, como é que ele foi aparecer aí? Ele falou que estava cheio de presente para mim e tudo. Nossa. Aí, rapaz, eu, porra, liguei para um amigo, eu tinha um amigo parceiro, né? Eu falei, parceiro, tem um índio popó? Lá, lá no São Genoário, me esperando. Por favor, pega o índio popó lá. O cara, pô, é só hora da manhã, Donizete. Se vira, pega o índio popó, leva ele para o lugar e deixa ele preso. Amanhã a gente pega ele. Aí ele, beleza. E amanhã não, era segunda-feira, né, Mauro? Porque o jogo era domingo, o Lopes sempre segurava a gente. A gente descansava e a tarde era aquela resenha, né? Aí, rapaz, prendeu o índio popó, meu amigo. Ó, já coloquei ele lá no hotel, dei comida para o índio, falei para os caras cuidar dele para ele não fugir com o índio e foge, né? O índio é foda, né? O índio queria jogar. Não, não. Depois, peruca, não é sacanagem, não. No outro dia a gente ganhou de 1x0. Aí eu liguei para o meu parceiro, amanhã a parada é 4 horas lá, o Lopes marcou. Você leva ele às 3. Leva o índio popó. E tu tinha que cumprir a promessa. A gente tinha que jogar no Vasco. Ele me fudeu, ele me complicou. Falei, agora vou ter que levar esses caras aí do índio popó para jogar mesmo. Aí quando chegou lá, o Lopes reuniu todo mundo. Mas o índio estava de quê? Roupa? Estava arrumado? Não, peladinho. Peladinho? Só tanguinha de... Olha que loucura, cara. Ele não usa nada, só tanguinha, irmão. E vem descalço, descalço, tá? Não tem palhaçada, descalço. Com arco, coisa. É índio raiz mesmo. É raiz. Aí eles, quando ele... E ele está... Pitadinho, aquele alentão. Grandão com a flecha. O professor, eu vou no banheiro ali. Mais rápido que ele vai começar a conversa aqui. Aí está todo mundo reunido. Imagina o Lopes. Quando está todo mundo reunido, vai entrar com o índio popó. Aí o professor, o índio popó... O Lopes tinha que mexer nos óculos. O que é isso aí, Dona Inés? O índio popó vem para jogar aí. Porra, está maluco? Eu digo, ria, caralho. O Lopes, 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 o Lopes. E o Lopes, 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 o Lopes. E o Luíndio ficou lá comigo, sentado lá. Não, rapaz, não tem... Não, não pode... Como é que eu vou fazer? Eu falei, ô, professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor é um cara que... como é que fala, esses caras que acreditam, tem um negocinho da santinha dele, né, eu esqueci o nome que dá, eu falei, ó, religioso, você sim de popó, pode jogar uma praga no Vasco, nunca mais o Vasco para com isso, para com esse negócio aí, não quero saber disso não e outra coisa, vai lá resolver com o Eurico, aí eu falei, o que? Mandou tu levar o índio no Eurico? Aí eu falei, o que? Tá maluco, Lopes? É com o senhor, professor, deixa ele só jogar um pouquinho, ele joga um pouquinho, sabe? Não, não pode, rapaz, você tá maluco? E o Zé bota ele lá de fora, quer que a gente sabia da popó que tem o Eurico. Aí eu peguei, o Eurico e o Eurico, não, vamos ter que ir lá no Eurico. Eurico? Eu falei, vamos lá, ele com os olhos dele, a gente andando ali por baixo ali, coisa ali do Vasco, aí chegamos lá na sala do Eurico. Cara, o Donizete levou o índio e o Popó. Tava de tanga ainda. Tava de tanga na sala do Eurico, galera. Não, tanguinho de coisa aqui, ó, de arco e flecha. O Eurico, cara. Imagina a cara do Eurico. No moral. Quando eu cheguei, eu bati na porta. Porra, Donizete. Porra, Donizete. O que que foi? Eu falei, eu tô, preciso falar com o senhor. Não, vai treinar. Porra, tá na hora de treinar. Eu ia pedir um pacote, não é dinheiro. Aí ele vai treinar. Nem se o índio tava vendo aquela fumacinha sair pra debaixo da mesa ali, da porta. O charutão, o charutão. E eu coloquei o índio Popó na frente, né? É, cara. Eu vou ficar com o Popó atrás. Coloquei ele na frente. Quando o índio Popó viu o charuto e viu o Eurico falando, o grosso, ele ficou com medo, né? Ele dava aquela voltada pra trás, ele empurrava ele pra frente. Fica aí, Popó. Sai daí, não. Ele olhava pra mim. Falei, calma. Não é bicho, não. O homem é bravo, mas não é bicho, não. É o cacique. Doutor, preciso falar com o senhor. Não, vai treinar. É urgente. Como urgente? Ai, meu Deus do céu. Entra aí. Eu entrei. Quando eu coloquei o índio, ele deu uma baforada. Ele engatou. Uma longa história, doutor. Pô, que longa história. O que aconteceu? E ele se chama Índio Popó. Esteve lá no Vasco, lá em Manaus. E eu falei com ele, se ele aparecesse aqui no Vasco, pra ele jogar no Vasco. Eu chamei ele pra ele jogar no Vasco. O Eurico riu. O Eurico falando, é só você mesmo, Donizete? Eu não vou acontecer. É você mesmo. Eu não tô acreditando, não. Mas o que que ele vai jogar no Vasco? Como é que ele vai jogar no Vasco? Ô, doutor, ele tem que, pelo menos, um dois toques ali, colocar ele. O Eurico tá maluco, rapaz. Isso não pode acontecer, não. Falei, ó, se ele jogar uma praga aqui, isso, sabe? Olha o cara todo. Ele jogou uma praga aqui no Vasco, pra dar uma merda, não dá na dele. Pô, então lá, resolve com o Lopes lá. Resolve com o Lopes. Um jogava pro outro. Resolve com o Lopes. Coloca ele lá só um pouquinho. E o índio jogou? O quê? Falei, Lopes, ó. O homem falou pra colocar pelo menos dez minutos aí pra correr, porque falei da praga, né? Ele ficou tonto também, né? O senhor, né? Porra, então vai lá, resolve. Tocou no ponto certo. Tocou no ponto certo. Aí eu coloquei, falei aí, Índio, Popózinho, você vai jogar, mas, pô, aí ele falou, coloca a roupa do Pedrinho, que o Pedrinho era do tamanho do índio Popó. Peguei a chuteira do Pedrinho, short do Pedrinho, camisa do Pedrinho. Aí o Popó, amei, aí o gato, o gato, né? Aí o Popó, não, o índio Popó não joga, não joga de chuteira. O Popó joga descalço. E tava um dia chuvoso. Que situação, né? Tipo, Popó, você tem que jogar de chuteira, Popó. Mas você vai jogar descalço, Popó. Não, o índio Popó não joga de chuteira. Aí eu coloquei o short, não, o Popó não joga de chuteira. O Popó joga assim. Aquele rabão pra... Tanga. Tanga. Aí só coloquei a camisa nele, né? Vamos pro jogo, Lopes abriu os dois toques. Ah, dois toques. E o índio corria pra um lado, porrada, e o índio corria pra um lado, ele corria. Não pegava na bola, ele era ruim pra cacete. Os caras metiam a porrada nele. Ele caia assim como o gato, virava de novo. Vamos, Popózinho, vamos, Popózinho. Vamos, vamos meter gol nos caras. Que isso. Fez uma confusão, Popózinho. Aí chegou no final, ele todo cheio de lama na cara, os caras davam a cada... rasgada nele, que ele ia longe. Aí acabou. Acabou. Eu falei, pô, graças a Deus. Que loucura, que história, Mauro Galvão. Não, aí eu coloquei ele pra treinar, aí depois, depois eu peguei ele, e levei, depois tinha que levar ele, pra levar ele embora, Mauro. Nossa. O Henrico deu, o jogo do Vasco pra ele, o Henrico deu, o jogo do Vasco, camisa, demos tudo pra ele, ele foi todo bobo. Levei ele no aeroporto, ele pegou, acho que era TAM na época. Tu levou ele pra garantir que ele realmente ia pegar uma bela. E outra coisa. Se não, ele volta. Bate e volta. Eu não perguntei como que ele veio, cara, acho que ele foi aquele avião da Fábio. Sim. Ele veio naquele avião, tá escondido. Que loucura, cara. Como é que ele caiu lá, ninguém sabe. É doideira. A gente é foda. Não fala mais pra... Não, não vou falar mais. Pelo amor de Deus, Donizete, não sai daí prometendo vaga no time pra ninguém. E hoje, pelo menos, eu consegui arrumar uma família vascaí lá no meio da selva, tá? Eles devem estar lá todos de Vasco até hoje, com aqueles vascaí do piquititito. Mas foi, assim, uma loucura, cara. Eu não esperava. Foi uma coisa que aconteceu, entendeu? Mas foi bom. Pelo menos, é uma história que eu contei de Indipopó e é verdade. Deu certo, mano. Indipopó deu certo. Ele trouxe alegria pro Vasco.